Bem-vindos ao Festival Transparente. Estamos na primeira sessão da nossa semana, que é a tertúlia dedicada ao tema, o MENAC, o que esperar deste novo regulador. O festival, o tema transversal ao festival é a Estratégia Nacional Anticorrupção e hoje a ideia é falarmos do MENAC, o Mecanismo Nacional Anticorrupção, que tem como missão a promoção da transparência e da integridade na ação pública e garantia da efetividade de políticas nacionais de prevenção da corrupção e infrações conexas. Para falar sobre o MENAC, achamos melhor hoje não convidar ninguém do MENAC, para não vir falar em causa própria, sempre vinculado a obrigações institucionais, mas convidamos a Marguerida Matos Rosa, que eu já vou apresentar, e a Sônia Lencastres, que também vou apresentar, para nos darem aqui uma visão da perspectiva do que é um regulador e a perspectiva do que é que um regulador equivalente ao MENAC noutro país fez e pode fazer um pouco para percebermos o que é que podemos esperar. E então passava às apresentações, começava pela Marguerida Matos Rosa, que foi presidente da Autoridade da Concorrência entre 2016 e 2023. Nesta função foi igualmente vice-presidente do ICN, da Rede Internacional das Autoridades de Concorrência. Anteriormente trabalhou na CMVM e no setor privado financeiro. A Marguerida tem ainda um mestrado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e uma licenciatura em Economia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. A Sônia Lencastres, Partner de Forensic and Integrity Services, da Ernst & Young, é responsável pelas ofertas de compliance e integridade, da UI, incluindo as que respeitam às obrigações resultantes da recente legislação em matéria de combate à corrupção e de proteção de denunciantes. O seu trabalho incide no fortalecimento da cultura de integridade, na definição e implementação de programas de cumprimento normativo, dos modelos de due diligence de terceiros, na implementação e gestão de canais de reporte de irregularidades, entre outros elementos dos programas de compliance. De resto, um tema que nós também temos, já dedicamos algumas sessões e outras sessões de trabalho a estes temas também. Portanto, a Sônia está a trabalhar em Portugal novamente desde 2018, mas antes disso, trabalhou durante cinco anos no Brasil e sete anos em França, sempre dedicado a estes temas, e quer num lado, quer no outro, mas se calhar vamos falar um bocadinho mais da tua experiência em França, do que é que o equivalente ao Monaco é em França, o que é que fez, como é que cumpriu a lei, como é que, no fundo, ajudava à prevenção da corrupção. Portanto, a Sônia é especialista nas áreas de compliance, anticorrupção e investigações, especialmente nos setores de energia, telecomunicações e saúde. Tem uma vasta experiência na coordenação e execução de projetos em diferentes países, tais como Portugal, Brasil, França, Angola, Índia, Canadá, Marrocos, Angélia, Tunísia, entre outros, presumo que não quiseste deixar aqui a lista demasiado grande. A Sônia é licenciada em gestão pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. E com isto, já agora, apresente-me eu também, eu sou o vice-presidente da Transparência Internacional Portugal, o meu papel aqui vai ser sobretudo de aprender e dar a palavra a quem realmente sabe. e eu começava, se calhar, passava a palavra primeiro à Margarida, no fundo, que nos falasse um pouco da sua experiência enquanto presidente de um regulador e quais são as dificuldades no dia-a-dia, independentemente do tema ser corrupção ou concorrência ou outra coisa qualquer, o que é que o regulador sente e que dificuldades é que vive no dia-a-dia? Muito bem, penso que assim estará bem. Antes de focar, se calhar, nos problemas, gostava de falar um pouco daquilo que é o essencial das entidades independentes, não digo só autoridades, mas entidades independentes, como o MENAC. E acho que é muito importante que, desde o início, o MENAC é uma entidade muito recente, esteja feita, seja preparada uma lei, como foi, que permita a esta instituição atuar de maneira independente, desde logo nas suas investigações ou fiscalizações, nas suas decisões. Importante também ter uma estrutura de sanções que permita ser realmente eficaz e, por outro lado, ser também independente do ponto de vista operacional. E, com isto, digo, ter um orçamento independente, se possível, ter uma capacidade de operacionalidade também independente, nomeadamente no recrutamento, nomeadamente na gestão da instituição, sem que possa ser paralisada por outros fatores. Isto são as condições mínimas, mínimas, para poder funcionar com total independência e eficácia. E é essa a minha experiência na autoridade da concorrência. De facto, nós tivemos... Eu, quando estive lá, e a autoridade continua com estes mesmos fatores positivos, a autoridade é completamente independente das suas decisões, tem um orçamento independente do orçamento de Estado, contrata as suas pessoas mediante concurso, mas que é aberto a qualquer pessoa. Pode ser, obviamente, do universo público, mas também de fora. E tirando um ou outro momento de cativação do nosso orçamento, como de outros e de muitos, diria, é totalmente independente da gestão do seu orçamento. Agora, é importante também dizer que relativamente à sua missão, e este também é um... Acho que é um ensinamento, ou pelo menos o ensinamento foi para mim importante, é que nós temos uma missão de promover, mas também de defender, defender a lei. Promover é absolutamente necessário, que, sobretudo para uma lei que possa ser nova e mais desconhecida, mas, repare, a lei da concorrência também já existe há muitos anos, de mesmo assim, ainda é bastante desconhecida de muitas empresas, de muitos players económicos. A lei, portanto, para dizer, a lei tem que ser promovida, mas também tem que ser defendida. E a defesa é a melhor promoção que pode ter. Na verdade, obviamente, ela tem que ser justa, tem que haver realmente necessidade de haver com uma fiscalização e uma sanção, se for o caso, mas é a melhor promoção que pode fazer da lei. Portanto, é importante, sobretudo, trabalhar, quando estamos na fase da promoção, trabalhar com entidades que nos possam já, desde já, sinalizar, e com pessoas que estão a ouvir, que nos possam sinalizar situações de incumprimento, incumprimento esse que depois é verificado pela entidade responsável. E combina com sinergias os dois aspectos, fazendo o meu ponto entre promoção e defesa, e eu chamo-lhe defesa, mas defesa da lei que é suposto defender na instituição. E se calhar começava por aqui. Muito bem. Agora passava a palavra à Susana. Susana, isto a funcionar, um regulador que era relativamente interventivo nos temas da prevenção da produção, visto se calhar um acelerar de funcionamento, é se calhar o que podemos esperar aqui em Portugal, de um regulador que andou aqui à procura de casa durante uns anos, já encontrou casa, agora andava à procura de funcionários, há de encontrá-los, mas o que é que, se pudesses falar para alguém de um regulador que nos esteja a ouvir, o que é que podias dizer do que viste em França e no Brasil, o que é que se pode esperar de um regulador interventivo? Bom, antes de mais, agradecer o convite, é um prazer estar aqui, poder estar aqui a partilhar um bocadinho a experiência nestas temáticas. Eu diria que, pronto, facto de França, tivemos um regulador que corresponde ao MENAC, a Agência Francesa Anticorrupção, que nasce exatamente da mesma lógica, há uma lei anticorrupção que é publicada, e a partir daí passa a existir a Agência Francesa Anticorrupção. E o que acontece na Agência Francesa Anticorrupção? Começou também lentamente, a primeira questão, claro está, orçamentos, budget, de onde é que vem o dinheiro, e no caso, os franceses têm dupla de tutela, à parte, no fundo, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Justiça, e portanto, alguma necessidade de se encontrar aqui o equilíbrio de como é que vai funcionar, e esses fundos também, mas claro que também poderiam ter, se calhar, fundos próprios decorrentes, obviamente, das sanções que aplicassem. No entanto, a forma como funcionou foi, ainda eles não tinham o quadro todo completo, e começaram a fazer auditorias. Quer dizer, tinha havido uma primeira mensagem a dizer que, mais ou menos, as auditorias só iam começar no final de 2018, e mais ou menos no verão de 2018, começaram as primeiras cartas, vamos dizer assim, que ainda foram cartas, que as empresas foram confrontadas com um questionário de mais de 100 questões sobre todos os pilares da lei francesa anti-corrupção. E portanto, a partir daí, e só começou com seis cartas, mas as seis cartas foram de tal maneira orientadas que criou um buzz à volta desse assunto, ou seja, começou verdadeiramente as empresas a preocuparem-se, a questionarem-se, primeiro, porque é que não se delas as seis selecionadas, não foram à toa também. Depois, o que é que tinham estado a implementar? Afinal, não tinham implementado, porque contavam com, ah, mas o regulador não vai começar já, começa mais tarde, etc. E eles foram muito incisivos nisso. E, portanto, aquilo acabou por passar, portanto, numa lógica de, primeiro, vêm as cartas, vocês têm que responder, e depois, a partir do momento em que têm a resposta, vai haver, houve entrevistas, por parte do próprio, o próprio AFA, e depois, com base nisso, ao longo de alguns meses, depois sai um relatório, o relatório é ou não comentado por parte dos auditados, e por fim sai um relatório final com um conjunto de recomendações. Onde é que isto teve, de facto, muito impacto? Primeiro, para o resto da sociedade, ou seja, as restantes empresas acharam, de facto, que era importante, então agora, começarem a implementar aquilo que era o solicitado. Ao mesmo tempo, o que é que fez a própria Agência Francesa Anticorrupção? Foi, começou a emitir e a publicar guidelines, variadíssimas guidelines, de várias tipologias, e isso, ainda hoje, eles as fazem, portanto, é uma coisa que, continuamente, eles veem, quando há um assunto que não está a ser bem endereçado, ou que há, que suscita muitas dúvidas, então, vem uma guideline, especificamente, sobre as empresas mais pequenas, especificamente, sobre os conflitos de interesse, especificamente, sobre as due diligence terceiros. Eles foram emitindo, e publicando guidelines que ajudam as entidades a perceberem o que é que elas deveriam estar a fazer, ou como é que elas podem posicionar face ao que é exigido pelo regulador. Para mais, o regulador aqui, tem ainda, por cima, uma especificidade, que é, eles abriram logo o espaço para tudo o que era a extraterritorialidade. Portanto, eles também começam a questionar, mas como é que vocês fazem ao nível francês, mas também como é que fazem ao nível do grupo. O que, obviamente, também tem outro impacto natural, e nós hoje, por exemplo, vemos, estando aqui em Portugal, as filiais de empresas francesas preocupadas com aquilo que é que deveriam ter implementado ao abrigo da lei francesa anti-corrupção. Portanto, houve aqui um papel, e eu peço desculpa a minha voz hoje, está péssima, mas eu faço uma melhora. Houve aqui uma tentativa de, não só por um lado, ter um lado pedagógico, que é essencial, e o regulador tem que ter esse papel, mas também um lado mais proativo de auditar, para que se perceba que este assunto é muito levado a sério. Se calhar a última nota que eu faria que, e claro, depois de todas as outras perguntas, e a Margarida mencionou, a questão do quadro. O quadro é um ponto muito e cima interessante, porque quando começou a agência francesa anti-corrupção, seguiu um bocadinho a mesma lógica. Ah, vamos fazer, vamos procurar internamente, vamos pôr aqui disponibilidade interna, etc. Só que a certa altura, o que é que eles começaram a dar conta? Que o quadro estava a ser reforçado só por pessoas muito magistrados, e portanto muito orientado para a sanção. Portanto, eu tenho escrito que a lei diz que eu preciso ter uma mesa branca, e eu tenho uma mesa branca, e se eu não tenho uma mesa branca então é um problema. Então a certa altura, o que acabou para acontecer foi começar a irem, no fundo se eu puder dizer, à sociedade civil, buscar pessoas com outro tipo de perfis, portanto, consultores, auditores, que percebem do que é que é a empresa, ou seja, não só a lógica do magistrado, o que é que diz a lei, como é que eu vou aplicar a lei, mas também perceber que uma empresa é uma empresa e uma empresa tem uma dinâmica própria, e até pode ter um problema maior que é não ter fundos para sequer criar aquilo que está a ser exigido. Portanto, criaram, trouxeram esse lado muitíssimo relevante de pessoas que não são magistrados, mas claro que sabem ler a lei, quer dizer, alguns juristas, outros não juristas, mas de gestão, de economia, etc., que percebiam as empresas para dizer, ok, o que é que nós estamos à espera em termos dos procedimentos contabilísticos, estamos à espera em termos dos canais de anúncio, etc., mas que permitiu também haver um diálogo muito mais próximo entre o regulador e as empresas, que eu acho que é um papel muito útil e muito importante que seja feito e que se leve como uma boa prática para o nosso regulador. Não, este ponto é interessante e eu agora voltava à Maria com uma pergunta, portanto, vimos que há uma vertente pedagógica e há de haver uma vertente sancionatória, este ponto que a Sônia introduziu que é muito interessante que é, há uma vertente pedagógica que pode ser dada por quem conhece melhor as empresas e portanto fugir um bocadinho da lógica legalista e sancionatória. Está? Está para se ouvir? Mal? Prontos. Também não se perdeu nada de especial. E, portanto, havendo esta lógica pedagógica de ajudar as empresas, mas eu perguntava-lhe, Margarida, neste confronto ou nesta complementaridade entre a pedagogia e a investigação, se de facto houver ali crime, depois há de ter que haver a intervenção do Ministério Público. Como é que isto acontece? O que é que, que dificuldades é que isto traz em termos de um regulador que quer ser atuante? Bom, eu posso oferecer apenas a minha experiência, haverá outras e boas, com certeza. A experiência na autoridade da concorrência demonstra que pode haver soluções e pode funcionar bem. Nomeadamente, pensando no caso da autoridade da concorrência e no Ministério Público e sabendo que o Ministério Público tem primazia, caso a autoridade da concorrência esteja a fazer uma investigação por, vamos supor, cartel entre empresas. Isto podia ser o caso, por exemplo, na contratação pública, a autoridade esteve muito focada no combate ao conluio na contratação pública durante vários anos, uma campanha começou em 2016 e foi mostrando os seus frutos. Isto é um ponto importante sobre as sanções, é que a autoridade pediu para não receber nada para o seu orçamento das sanções, precisamente para não houver aquela ideia que podia ser apontada à autoridade. Nunca era a nossa intenção, mas podia haver alguma desconfiança que a autoridade estivesse a aplicar coimas altas para ter um orçamento maior. Não, esse não era o caso, ele era sempre 60% para o horário público, mas de qualquer maneira agora com a revisão da lei em 2021 ficamos sem, a autoridade ficou sem quaisquer receitas. isso porque de qualquer maneira nunca... Mas acha que esse modelo, ou seja, o modelo em que é 100% para a fazenda pública e depois há um orçamento novo todos os anos que no fundo que vai responder às necessidades, parece-lhe que é um melhor modelo? Tem funcionado, porque o orçamento da autoridade da concorrência é um orçamento estabelecido com base em essencialmente cerca de 85% receitas que são cobradas pelos reguladores setoriais, é uma proxy para a economia, não é perfeita, mas é uma proxy. E portanto, os reguladores setoriais cobram as suas taxas e há uma parte que é devida à autoridade da concorrência. Uma parte dessas receitas que fica normalmente entre... É um intervalo por lei entre 5,5 e 7 e normalmente é 6,25 para não haver... Para não se perder muito tempo a discutir, mas pode ser mais acível, mais abaixo teoricamente. E depois há as próprias receitas da autoridade da concorrência que vem de... Como é que são 15% das taxas que são cobradas pela análise de concentrações. Fusões. Ainda por o mundo dos mortais. E essas... E também não é muito... Não estava... A autoridade não estava muito na lógica de aumentar as taxas às empresas porque, enfim, é feita uma análise de juros concorrencial da concentração, mas não é porque as empresas se querem fundir ou uma comprar a outra que é necessário... Quer dizer, que as devemos penalizar e cobrar taxas só por quererem fundir-se. E, portanto, este foi o modelo que se encontrou quando foi criada a autoridade da concorrência para não pesar também mais no... Foi essa a intenção, não pesar mais no erário público. É um modelo que, entretanto, foi adotado por outras entidades ou autoridades de concorrência, nomeadamente em África, África Lusófona, e tem funcionado. Agora, quaisquer coimas nunca fizeram parte do orçamento. Porquê? Porque uma investigação é feita em determinado período de tempo, pode ser menos de um ano, mas também pode ser três anos, pode ser cinco anos, dependendo da complexidade e da litigância também que há durante o processo. E, portanto, nunca sabemos exatamente, também há prioridade, se vamos ou não sancionar empresas pela prática que estamos a investigar, que é uma investigação. Podemos concluir, ou a autoridade pode concluir que não houve qualquer ilegalidade. Normalmente, é raro porque quando se investiga há sinais fortes de que possa ter havido uma ilegalidade cometida e, portanto, normalmente acaba com uma sanção, mas também pode não acabar. Isto para dizer que a incerteza quanto ao momento em que se aplica a sanção e é crescido no momento em que se recebe essa sanção, porque depois muitos destes casos são litigados em tribunal, nunca qualquer coima fez parte do orçamento da autoridade. E, portanto, era indiferente. Isso é um ponto importante também a saber e acho que dependendo da atuação do MENAC é importante perceber que, de facto, perceberem que, de facto, se calhar isso não vai ser assim tão importante para o seu orçamento, mas é uma questão a ver com a prática e a poder ser melhorada no futuro. Mas... Vou fazer o início com o Ministério Público. Voltando ao Ministério Público, que aí sim. Portanto, a autoridade, a concorrência, quando investiga, e no âmbito da campanha do combate ao coluio, isso podia ser o caso, teoricamente, é muito provável, quando há coluio entre empresas, por vezes, também há corrupção na entidade pública. E, nesse momento, a autoridade, se encontrar algo que é da responsabilidade do Ministério Público, entrega o caso ao Ministério Público, o Ministério Público investiga a questão da corrupção e deixa a parte dos cartéis para... dos cartéis ou das outras práticas anticompetitivas para ser investigada mais tarde pela autoridade. Mas o Ministério Público tem primazia e para a autoridade é muito claro. No outro sentido, o Ministério Público, quando investiga determinado caso, pode ser de corrupção ou outro, se descobrir algo que tem a ver com, digamos, coluio ou fixação de... O coluio em geral pode incluir fixação de preço ou de mercados, etc., entrega essa parte e comunica o que descobriu a autoridade da concorrência e a autoridade da concorrência fica livre para investigar essa parte e isso acontece com frequência. Portanto, seria, no caso da corrupção, admito que pudesse ser a questão criminal fica no Ministério Público, o que fosse o controle nacional relativamente ao regime de prevenção da corrupção, se iria um caminho autónomo. Em Portugal é mais simples porque não há, a fazer parte de um cartel não é crime, mas noutras jurisdições, Estados Unidos, nos países nórdicos e no Reino Unido, quando é contratização pública é crime. E, portanto, as autoridades de concorrência têm essa capacidade, na Irlanda também têm essa capacidade de sancionar, inclusive, criminalmente. Sim, Portugal seria controvérsico. Na maior parte da Europa, sobretudo continental, não é, mas, enfim, há os escandinavos no Norte, só para contratização pública. Não há essa questão. No Brasil seguem o modelo norte-americano e é outro modelo. Muito bem. Mas eu queria só fazer, se calhar, uma pergunta à Susana porque há bocado fiquei com uma dúvida. No caso francês, desculpe-me estar a amizade. Não, não, eu agradeço. Mas há pouco fiquei na dúvida. No caso francês, estávamos a falar do, enfim, de como começou e como atuou e pareceu-me muito bem porque, na verdade, não, é preciso ter estratégia também para aumentar a eficácia da aplicação da lei e toda a awareness que as empresas devem ter. Fiquei na dúvida relativamente a como são aplicadas as sanções no quadro francês. No caso da autoridade da concorrência, elas são aplicadas, isto é importante dizer, em função do volume de negócios das empresas e depois há todo um guia de aplicação de coimas que faz com que não sejam arbitrárias e tem a ver com a duração da prática ilegal, tem a ver com o facto de ser uma prática ilegal repetida, portanto, novamente, pode ser agravada a coma por causa disso, pode ser também reduzida se houver cooperação por parte das entidades e depois há outros fatores de gravidade também porque há práticas que são mais lesivas do consumidor do que outras e a lei prevê que possa haver uma coma até 10% do volume de negócios. No caso, o Francisco fica aí com a dúvida. Não, e é uma pergunta super pertinente que efetivamente a lógica que os franceses fizeram foi a mesma da concorrência, ou seja, é uma percentagem efetivamente do turnover da empresa. Qual é que é se calhar a particularidade e eu acho que liga muito com a questão há bocadinho sobre se estamos a falar de mas é um crime ou é uma questão de não implementação de uma obrigação e tantos franceses como os portugueses fizeram ou melhor tantos os portugueses fizeram pelo menos posso dizer-lhe se calhar desta forma inspiraram-se naquilo que fizeram os franceses que é a responsabilidade da agência francesa anti-corrupção da mesma forma que o MENAC é garantir a implementação do programa de compliance ou seja o que está definido os oito pilares da lei francesa os cinco pilares da lei portuguesa portanto é isto que eles têm como obrigação obrigação é eu dizer olha eu tenho que ter um código de conduto eu tenho que ter um plano de prevenção de risco de recuperação em frações conexas etc no francês ligeiramente são oito pilares porque eles incluíram a parte dos controles contabilísticos incluíram a parte de monitorização mas a lógica no final acaba por se tocar muito porque acho que ter cinco ou oito a questão é a forma como recortamos as obrigações mas tinha de facto aqui uma lógica de porcentagem agora o que é que acabou por acontecer na prática é que os franceses também criaram esta lógica da comissão de sanções e portanto a comissão de sanções tem um papel de dizer então se tu efetivamente não fizeste o que devias ter feito ou seja não implementaste o plano de prevenção de risco de corrupção por exemplo então vais incorrer numa determinada multa uma porcentagem dos mas o que é certo é que não temos jurisprudência o que temos é empresas que chegaram até à comissão de sanções e isso foi extremamente interessante ver como mais uma vez como é que a sociedade reaja porque pensavam mais uma vez que nunca iria acontecer e aconteceu mas entretanto entre o momento em que estamos a fazer as auditorias e o momento em que se passa a comissão de sanções pode passar muito tempo que foi o caso e ao fazer-se isso acaba por dizer quando a pessoa chega lá quando a empresa chega lá a comissão de sanções ela diz mas eu já fiz tudo eu já implementei mas o dano reputacional está lá portanto acaba por haver uma lógica ligeiramente diferente porque as empresas querem à força total poderem demonstrar que fizeram o que tinham que fazer e que entretanto implementaram ok estavam atrasados naquela altura por isso é que se calhar há aqui um ponto do atraso em relação entre o momento em que é investigado e depois ou que é auditado e o momento em que vai a comissão de sanções que se calhar deveria ser um bocadinho mais célebre e acho que aqui podia ser um ponto a melhorar no caso francês se calhar um outro ponto que é interessante e os franceses nisso foram um bocadinho mais além na legislação que foi quando veio a lei francesa anticorrupção também surgiu uma coisa um mecanismo que se chama convenção judiciária de interesse público uma tradução um bocadinho à letra e o que é que vem a fazer o que é que faz este documento uma lógica de um DPA americano o que eles vieram fazer foi se eu me declaro culpado eu pago uma multa e pronto e depois vou estar no monitoring americano mas as próprias convenções que são documentos públicos no site da agência francesa anticorrupção vem lá a definir portanto a empresa A em relação à empresa B muitas vezes empresas com empresas portanto e portanto devido a questões relacionadas com riscos de corrupção relacionados com o procurement ela declara-se culpada por isto e vai pagar uma coima neste valor etc que fica definido e que se estabelece entre as partes agora essa parte aqui não é a definição da agência francesa aí tem que ir a um juiz no fundo tem que ir a um juiz que vai sancionar e concordar com esse valor mas é um documento proactivo em que a empresa pode dizer eu quero resolver isto então de uma forma mais expedita eu pago para resolver um problema e durante dois anos estou num watch list que me permite implementar o que eu já deveria ter implementado um bocadinho mais já atrasado mas permite-me avançar porque uma das preocupações e acho que aqui nós queríamos ter que também evoluir um bocadinho nesse sentido é uma empresa que é considerada culpada de corrupção é um problema é culpada vai aparecer ali está sempre com o cunho de que é culpada de um determinado crime e isso é um as empresas a certa altura muito mais do que as empresas muitas vezes isto é feito por pessoas portanto se a empresa é considerada culpada e não as pessoas temos aqui um ciclo vicioso da legislação então ao menos assim a empresa diz eu tenho eu descobri que elas viviam estas práticas nós responsabilizamos por elas e pagamos uma multa e resolvemos internamente portanto tem uma filosofia um bocadinho diferente que acho que é nós vamos certamente caminhar nesse sentido mas pronto é um quadro regulatório que ainda vai ter que evoluir mas no fundo as multas eram percentagens e por isso também havia maior tensão e medo por parte das empresas muito bem e obrigada eu queria só reagir um bocadinho sobre a questão da reputação que é muito importante sobretudo para empresas cotadas e provavelmente as seis cartas que foram enviadas para empresas cotadas diria eu não sei a questão da reputação é muito importante e eu gostava de deixar aqui uma reflexão também os quando a autoridade da concorrência pelo menos no tempo em que eu lá estive aplicou as suas sanções ou pelo menos começava pela primeira parte que é fazer uma nota de ilicitude que no fundo é uma nota de acusações em que diz que há uma forte probabilidade da empresa vir a ser sancionada o que nós verificávamos é que na maior parte dos relatórios e contas anuais das empresas inclusive cotadas não vinha qualquer referência pelo auditor a isto quando em toda a Europa que é o regime mais próximo do nosso só para dar esse exemplo o auditor dizia atenção que há aqui um risco de como pode ir até tal e nós estimamos que é de 70% ou 80% e portanto constitui-se uma provisão ou não mas dependendo também da análise do auditor os auditórios eram muito omissos a maior parte dos auditórios dos relatórios da auditoria feitos pelas nas empresas internacionais eram muito omissos e quando falávamos com os auditores e foi o que passámos a fazer para perceber se eles tinham ou menos conhecimento eles diziam sim mas o advogado da empresa diz que isto depois em tribunal cai tudo felizmente isso começou a mudar e eu acho que o trabalho de um auditor para dizer sério deve ter em conta todas as possibilidades que venham a poder pesar sobre as contas da empresa auditada eu acho que isso está a começar a mudar mas eu acho que é importante e o mesmo que relativamente ao MENAG se houver uma porque depois o relatório não é só a questão financeira também tem a questão do impacto e a reputação da empresa e portanto estar lá foi investigado e que poderá ser algo de sanção é muito importante para de maneira mais eficaz a lei ser respeitada e todos têm que fazer a sua parte e era isto que me chocava um pouco nos relatórios de auditoria quando devia ver não havia qualquer ou então diziam assim ah não mas é só uma intenção ainda é só uma é verdade pode não haver sanção mas há um risco é um risco palpável e era uma prática muito diferente da prática europeia e muitas vezes os auditores eram internacionais já agora eu aproveitava também para para perguntar à Susana duas coisas se esses casos em que a empresa assumia a culpa e avançava logo se era o mais comum ou seja se a maioria das empresas preferiam resolver pagar e avançar ou por outro lado se preferiam a estratégia de insistir que estão inocentes e que não e depois vão litigar e aquilo arrasta-se ali por uns anos o que é que o que é que vias mais e por outro lado porque trabalhas numa auditora não és auditora mas mas trabalhas o que é que da tua sensibilidade não querendo aqui violar nada de questões profissionais mas com que atitude é que vês o auditor ou os auditores a interessar este novo tema porque há temas mais antigos o tema da fraude é um tema mais antigo há outros temas que são mas o de branquamento de capitais também mais antigo do que este da corrupção mas como é que vês a abordagem este novo risco regulatório por parte dos auditores Bom, se calhar começando pela primeira pergunta ainda assim acho que há muito para melhorar ou seja há algumas convenções judiciais de interesse público mas não há um milhão delas portanto efetivamente as empresas continuam a achar que é melhor é pôr debaixo do tapete e portanto temos um pouco de tudo mas continua-se ainda assim apesar de haver um quadro regulatório que o permita ainda não é usado como se gostaria que fosse mas é só existindo que permite que de facto isto avance em relação à segunda pergunta é muito interessante efetivamente estando numa auditora ver como é que as coisas evoluem e se quando eu comecei no início da minha carreira há muitos mil anos atrás eu comecei pela auditoria e havia pouca sensibilidade para a fraude a corrupção era pouca sensibilidade estava lá longe hoje não é assim e não é assim porque há preocupações de facto com a fraude e depois há preocupações com as questões regulatórias ou seja a corrupção sempre foi um problema enquanto era fraude entretanto hoje nós temos a questão de existe um quadro regulatório o quadro exige que as empresas que nós estamos a auditar basta que tenham acima de 50 colaboradores o que eu acho que é quase todas que nós auditamos tenham que ter todos aqueles requisitos implementados já desde dois anos atrás portanto isso faz com que nós tenhamos conversas com os nossos não só com os nossos clientes mas também com os nossos sócios da auditoria para sensibilizar para isso e eu acho que cada vez mais há essa sensibilização cada vez mais há essa preocupação e obviamente nós não nos limitamos à corrupção porque portanto estamos a falar da corrupção como estamos a falar da concorrência estamos a falar dos outros assuntos e portanto há toda uma isa que fala dos laws and regulations e portanto de forma mais abrangente isso é uma verdadeira preocupação e cada vez mais tem-se visto isto ao nível português obviamente ao nível internacional há nós temos os nossos colegas por exemplo os holandeses é estão super à frente neste assunto estão preocupados com esse assunto e hoje nós temos PCOB temos os outros os grandes vamos dizer reguladores internacionais das nossas práticas que começam a dizer não, não vocês têm que olhar para a fraude de forma crítica vocês têm que perceber a fraude e todos obviamente não é só a fraude no sentido da corrupção da concorrência são tantas as possibilidades que a empresa não pode mais nem o auditor se isentar desse papel ele tem que fazer as perguntas certas ele não tem medo de perguntar tem que dizer mas se eu estou a ver aqui um risco então eu tenho que endereçar um conjunto de procedimentos complementares para endereçar este risco e portanto há cada vez mais preocupações e nós temos feito então nos últimos dois, três anos muita pedagogia interna exatamente para poder dizer cuidado o que é que se faz como é que se faz os nossos sócios também perguntam trazem-nos mesmo nós a parte forense para fazerem avaliações específicas de determinadas situações para termos a certeza que estamos todos confortáveis quando estamos a dar uma opinião porque no final é isso há um auditor um sócio auditor que assina e que tem responsabilidade e portanto há muitas preocupações nesse sentido em melhorar eu confesso que foi um caminho tem sido um caminho que tem vindo a avançar felizmente ainda temos algumas situações efetivamente sobretudo na concorrência um pouco ah mas o advogado disse mas estamos a progredir muito e há grandes pressões internacionais nesse sentido agora aqui um tema que há pouco a Marília falou mas a Susana também que é olhando para o mercado nacional há empresas portuguesas de raiz mas depois há aqui muitas empresas estrangeiras que estão obrigadas a cumprir com a lei cá mas que já têm padrões de grupo noutros países e que abriam cá eu pergunto primeiro à Marília e depois à Susana se via uma diferença de postura na vontade de cumprir com os deveres entre estas empresas portuguesas de raiz portuguesa e outras que tinham a pressão de um regulador e de um grupo externo para cumprir com com essas no seu caso das dos regulamentos anti-concorrenciais mas ou melhor regulamentos da concorrência para impedir práticas anti-concorrenciais se calhar era um negócio interessante mas não seria aqui o caso e portanto o que é que pesa mais? É o medo do regulador local? É o medo do regulador internacional? É o grupo em si a empresa em si como um grupo que pressiona para que se cumpra? O que é que viu acontecer mais? Claramente há padrões não sei se são todos iguais em Portugal versus o resto da Europa mas claramente há padrões desde logo o padrão empresa americana ou não americana? Porquê? E há bocado falou da equipa forense e eu queria dizer isto porque é interessante como disse há pouco fazer parte de um acordo ilegal entre empresas um capelo entre outros é crime nos Estados Unidos e portanto uma qualquer empresa americana eu não digo uma qualquer mas uma empresa americana com preocupações de todo o tipo jurídico ou jurídicas de todo o tipo melhor dizendo vai quando compra ou está a pensar numa aquisição de empresa o que vai fazer é trazer fazer todo o due diligence não só o financeiro não só o financeiro que é o que se faz aqui em geral faz o financeiro para ver se isto vai dar mais daqui para a frente não faz o due diligence também em termos de todas as outras infrações inclusive é de concorrência e traz as suas equipas forenses que normalmente vêm consultoras ou de advogados para fazer precisamente para barrer toda a informação que há nas empresas sobretudo em suporte informático para detectar alguma prática ilegal no caso da concorrência durante muito tempo o que havia eram empresas americanas que compravam empresas em Portugal faziam a sua análise vamos chamar assim para não dizer o due diligence faziam a sua análise de todas as práticas da empresa e descobriam descobriam quase sempre uma questão ilegal no âmbito da concorrência e faziam o chamado pedido de clemência que nós na autoridade temos ou seja se trouxe a prova inequívoca da participação num cartel e prova suficiente para a autoridade investigar pode beneficiar de uma redução da coima até 100% se trouxe é muita se for só um bocadinho pode ser menos ou nenhum ou nenhum podemos não aceitar a autoridade já não estou mas a autoridade pode não aceitar se achar que é insuficiente mas isso acontecia muito os pedidos de clemência vinham sempre de empresas americanas que vinham comprar empresas em Portugal em Espanha e traziam logo o seu pedido de clemência quando descobriam alguma coisa durante muito tempo era só isto que havia agora já é diferente agora já é diferente mas ainda há muito por fazer agora pelo menos daquilo que ouço já há muita contratação de equipas quer de advogados na área de concorrência quer de auditoras para precisamente fazer essa essa detecção interna para perceber se há problemas ou não na sua empresa porque o risco de reputação é sempre o primordial e eu acho que a coima pode ser elevada de facto mas a reputação é no fundo algo que a concorrência leze o cidadão e o cidadão somos todos nós portanto o risco reputacional é tão grande que as empresas já dão atenção e sobretudo combinando com a maior detecção e por isso é que é importante a maior detecção por parte da autoridade da concorrência enfim o risco de ser detetado deixa de ser ínfimo para ser palpável e portanto aliás com a ajuda também do canal de detecção o canal de denúncias que sempre tivemos mas agora melhorámos de acordo com a lei agora não eu não vou se falar em ordem é difícil já foi no ano passado não mas deixe-me só mas essa visão colocando-se ainda dentro ou não da autoridade acho que é um bom exemplo para quem terá que lidar com o MNAC ou para o próprio MNAC que possa assistir de perceber que desafios é que um desafios e oportunidades um regulador encontra porque o caso que está a descrever para a concorrência pode perfeitamente ser a realidade do MNAC amanhã e há bocado estava-me a falar o que é que podem ser os desafios para não dizer dificuldades já lhes vou falar de um de facto mas só para determinar esta questão dos padrões entre empresas hoje em dia o que é que falta dar mais em termos de passo nas empresas portuguesas elas já fazem as auditorias quer dizer as grandes sobretudo imagino que outras mais preocupadas também já fazem a sua auditoria ainda não tem a coragem de fazer o pedido de clemência e normalmente isso acontece só acontece quando há mudanças no conselho de administração porque foi algo que alguém fez não foi aquela pessoa que quer começar de novo e não quer ter impacto financeiro para a empresa e do ponto de vista reputacional quase que lhe fica bem acabei de chegar nós acabei de chegar vi e portanto é muito importante ter este instrumento do pedido de clemência ou do programa de clemência porque ficam se for de facto trouxerem prova suficiente ficam isentos da coima total ou parcial e portanto desse ponto de vista tentam agir em defesa da empresa mas é mais fácil de facto quando há alguma mudança quando os próprios sabiam estão lá fazem só auditoria e ficam assim no caso dos Estados Unidos não porque é crime e isso pesa muito alguém que descubra faz logo o pedido até porque há uma sanção pessoal para quem praticou o facto sim 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 e a autoridade a autoridade a autoridade e outras europeias mas não todas a autoridade tem aplicado também a pessoas individuais pela sua participação só pode aplicar a diretores ou administradores mas tem tem aplicado sempre que há prova e inequívoca relativamente aos desafios e só para não me esquecer que a resposta inicial ainda temos com tempo a questão é mais a dimensão da instituição na autoridade a concorrência há 90 pessoas pode parecer imenso face ao MENAC mas é pouquíssimo face a outros reguladores e isto é um número que tem ficado dado o orçamento tem ficado sempre nos 90 95 o quadro pessoal um bocadinho superior mas as pessoas também vão saindo vão entrando etc portanto a autoridade está muito ali sempre nos 90 o que é que é preciso é preciso multiplicar então estas ações de divulgação e de promoção do que é da concorrência e incentivar as pessoas com quem falamos e fizemos isto em inúmeras instituições públicas acho que já deve estar próximo das 3 mil pessoas que estiveram nas nossas nas nossas gerações mas que podem levar a uma denúncia relativamente a algo que lhes passou pelas mãos ou algo que passou não tenho a certeza mas estão ali sinais temos uma checklist para identificar os sinais mais comuns de conluio entre empresas para as pessoas não terem muitas dúvidas porque também não são especialistas no tema mas tipicamente é isto e isto e os mesmos propostas com os mesmos erros ortográficos propostas enviadas todas no mesmo IP propostas enviadas há regras que desafiam a lógica mas que funcionam bem mas depois só se descobrem quando alguém pede pelo mês tudo isto tem levado a que de facto haja mais detecção de casos e o que dizíamos na autoridade era que estas pessoas eram os nossos eyes on the ground eram os nossos olhos em campo ou as nossas outras pessoas em campo porque sem elas uma instituição com 90 pessoas das quais uma boa metade está noutras áreas que não a de investigação de práticas está em concentrações está em pessoal de apoio etc se não tivermos estas pessoas e instituições não descobrimos tanta coisa o tribunal de contas foi uma ajuda preciosa em termos de detecção de sinais que pudessem ser quase inequívocos de existência de um cartel mas também municípios outras instituições públicas que nos seus concursos detectam que há ali bastantes problemas ou potenciais problemas agora uma coisa importante a autoridade até 2012 não tinha a prerrogativa de poder escolher os casos e passou a ter desde 2012 ou seja tinha que abrir qualquer coisa que lá chegasse tinha que abrir um caso o que levava a um desperdício enorme de recursos não quer dizer que haja imensos casos que estão em pipeline na autoridade não mereçam ser vistos mas se a autoridade tiver que ver todos não vai haver nenhum bem não é ou então vai haver muito tempo depois e portanto a prerrogativa de poder escolher obviamente com critérios maior impacto no consumidor sobretudo quando são setores que pesam muito no orçamento familiar enfim se calhar até pelo exemplo de práticas que gostam de surgir mais em ambiente digital pode escolher os casos e de facto não tem fugido dos casos mais importantes que lhe passaram pelas mãos não tem fugido agora estão lá sempre várias outras potenciais investigações que por vezes não se conseguem fazer por causa dos recursos sempre escassos mas é importante multiplicar os seus digamos os nossos eyes on the ground quando as pessoas que possam reportar possam perceber aquilo que se está a passar e possam reportar daí os canais de denúncia inclusive no caso da autoridade há um canal anónimo também portanto não é só num sentido no sentido de receber por vezes recebemos denúncias que nos parecem verdadeiras mas que falta-lhes ali um pouco mais de substância de prova para podermos haver inequivocamente um caso de prática ilegal mas este canal anónimo permite-nos comunicar também com essa pessoa sem nós sabermos quem é qual é o seu número etc para nos fazer chegar a prova que é necessário sim o tema dos canais de denúncia é um tema que canais de denúncia e da proteção anunciando é um tema que é caro à transparência internacional temos falado muito sobre isso é curioso falar do eyes on the ground porque dá aqui uma perspectiva do regulador em que alguém está a ajudar o regulador do ponto de vista do risco ou de uma perspectiva de gestão de risco retira algum poder a quem o exerce formalmente na empresa e distribui por qualquer pessoa que tenha acesso ao canal e alguém poder ter o poder de denunciar e dar informação relevante ao regulador é uma forma muito interessante de no fundo de quebrar este sigilo quebrar estes pactos de silêncio entre conluio relativamente temas da concorrência de práticas de corrupção práticas de branqueamento de capitais só sobre esse ponto foi muito importante para muitos dos casos que se abriram há pouco tempo ainda estão a decorrer as denúncias de trabalhadores porque consubstanciadas obviamente não é também é verdade nós não na autoridade eu pelo menos não vi denúncias que parecessem pouco infundadas claro às vezes há desabafos mas denúncias mesmo não pareceram infundadas aliás decidimos abrir vários processos nesse sentido e foram confirmados pelo que se aprendeu nas empresas e muitas vezes são trabalhadores que veem que acham que o bom está bem provavelmente é ilegal ou sabem que é ilegal porque viram no site o que são práticas ilegais e decidem decidem e assinam não são pessoas anónimas e a maior parte assinam a maior parte assinam só ligeiramente atrás só no ponto em que estávamos a falar só sobre a parte das empresas vamos dizer portuguesas face àquilo que possam ser as filiais de grupos estrangeiros não é nós o que acabamos por observar é a primeira leva foram as portuguesas curiosamente quem se preocupou não foram todas não estamos longe está no nível de maturidade elevado mas quem se preocupou foram as portuguesas que não tinham absolutamente nada a segunda leva de alguma forma começaram a ser as filiais de grupos estrangeiros porquê? porque muitas vezes achavam que já tinham implementado porque o alemão já obriga o francês já obriga o espanhol já obriga e era suficiente e na realidade começaram a perceber que não era porque efetivamente temos particularidades nomeadamente em termos do plano de prevenção de risco e opção que não existe de outra forma os outros não têm aquele nível de detalhe a necessidade de publicação etc portanto já há um conjunto há uma necessidade de se fazer pelo menos um assessment para ver se estão alinhados ou não estão alinhados para ter a certeza que estão a responder àquilo que o regulador pede o que fez com que naturalmente comece a haver uma maior necessidade por parte das filiais também de olharem para isso e se calhar eu ligo com um bocadinho a conversa dos auditores nós também notámos isso com os nossos auditados porque foi começámos a perguntar mas então se a filial tem mais de 50 colaboradores o que é que fizeram? ah pois não fizemos nada e a partir daí isto começou também a ter uma dinâmica porque a partir do momento em que o auditor constata isso o auditor tem o poder de pôr numa management letter a dizer que não estão compliant com a legislação e portanto começa é uma claro que não é um documento público o que a management letter não é mas começa a ter um impacto em quem é o management lá fora e diz mas em Portugal eu tenho aqui um problema mas porquê está aqui escrito isto e quando temos os primary teams podemos primary teams que dizem não mas isto é importante e que vocês têm deixa-me só traduzir isto para a linguagem comum portanto será a equipa que audita a sede a equipa principal que audita que tem uma equipa digamos assim local que depois remete os papéis de trabalho para essa tem equipa central terá que se justificar sim desculpem não não tudo bem mas já agora fica aqui já lança-se já aqui um tema para uma próxima um próximo debate que está a trazer aqui a CMVM e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas para lhes apresentar esta perspectiva pode ser aqui já lançado aquilo não e também e tinha só aqui mais uma pergunta para a Susana no segmento que a Margarida disse que era relativo a esta perspectiva a Margarida falou da questão preventiva chegava uma nova administração preocupava-se em varrer tudo para no fundo apenas assumir a responsabilidade que fosse a sua gestão e tudo que estivesse para trás sacudia digamos assim para até porque a responsabilidade passa a ser se não fizer nada exatamente passa a ser da nova administração sim e eu perguntava a Susana da tua prática profissional de forense se existe mais esta esta vontade preventiva de corrigir algo ou de fazer algo de novo ou se existe esta portanto a pressão regulatória de já fui sancionado ajudem-me a compor aqui o quadro ou a remediar um problema que eu tive para responder ao regulador eu acho que as empresas ainda estão quando mudam uma administração a preocupação é muito mais o que é que os outros andaram a fazer e o que é que deixaram como legado portanto às vezes não é nem tanto ah mas implementaram ou não implementaram há um problema de concorrência ou não há um problema de concorrência não ou há dúvidas e portanto sim investiga-se e olha-se e vê se ou não se corresponde essa prática a alguma coisa ou não mas muito normalmente há algum tipo de suspeita não é feito de forma tão proactiva como poderia ser mas é mais pronto eu tenho dúvidas que foi feito a, b ou c durante o tempo da administração anterior e portanto eu quero verificar o que é que foi feito isto acontece muitas vezes efetivamente em entidades públicas mais do que se calhar onde às vezes se calhar há aqui um lado político que joga nesse sentido que pronto não é bem o objetivo daquilo que o objetivo tem que ser eu quero eu acho que há um problema então eu vou resolvê-lo mais do que uma caça às bruxas porque quero fazer uma caça às bruxas isso não é agora não podemos ser efetivamente naíves e olhar a sociedade existem muitos problemas estamos a evoluir positivamente e temos um sem número de casos que mostram que estamos a ir numa outra direção e portanto isso é muito importante é muito importante estarmos agora a trazer uma posição forte seja por parte do Ministério Público seja por parte do MENAC seja por parte da sociedade civil para se dizer não agora queremos uma coisa diferente estamos preocupados com a forma como as coisas funcionam como é que as empresas funcionam porque obviamente está sempre dos dois lados não é? não podemos dizer está só um lado não existe o lado da empresa existe o lado das entidades privadas e públicas existe o lado dos reguladores existem vários mas todos temos que contribuir para o mesmo e portanto acho que cada vez mais está estamos num bom momento de mudança e mal ou bem eu acho que estas novas legislações vêm trazer isso pelo menos aqui um questionamento sobre o que é que se devia fazer e o que não se devia fazer ainda tem tempo? claro dois comentários relativamente aqui ao papel do auditor que eu acho que é fundamental enfim todos os papéis são importantes e todos nos devemos preocupar em fazer o nosso porque quando falta quando alguém toda a cadeia de prevenção a chamar assim não faz o seu trabalho tudo fica comprometido e o que eu vi precisamente estava a falar da CMPM o que eu vi quando estive na CMPM é que os auditores agora vou dizer se calhar uma coisa que incomoda muita gente mas por medo de perder o cliente não dizia não dizia não levantava a ênfase então era mesmo para ser uma algo de grave a seguir a ênfase a reserva a reserva e não punha só o ênfase enfim há muitas se calhar estão a reconhecer um bocadinho o contexto mas era impressionante os que não punham sequer qualquer ênfase e isto fez com que muitos problemas se acumulassem ao longo dos anos e temos a falar do momento de 2014 em que houve vários problemas na banca se todos tivessem feito o seu trabalho e agora não estou a falar só do lado financeiro estou a falar também da prevenção da corrupção da prevenção de problemas e tensão de problemas na área de concorrência e outras áreas na proteção de dados enfim há tanta coisa se todos tivessem feito as questões difíceis estavam a fazer um ótimo trabalho para o seu cliente e estavam também a defender-se da sua profissão porque também são auditados também são supervisionados mas de facto isso dá-lhes também integridade como auditor e o que eu vi durante essa fase de medo de perder o cliente não beneficia ninguém só antes pelo contrário isto por um lado e o outro esqueci-me de dar os parabéns pelo início deste festival transparente mas foi hoje foi hoje há pouco há pouco e há algo que eu acho que era muito importante que o Menac pudesse fazer e está nas suas atribuições penso eu e que deve ser referido aqui é a divulgação de enfim dos mecanismos de anticorrupção e todas as práticas que são mais íntegras junto das escolas e isto fica parece que fica sempre bem dizer mas realmente boas coisas eu tenho um filho e há uns anos ele contava-me coisas e dizia não a professora mudou mudou as regras da eleição depois a eleição do delegado depois do voto coisa de vacilo e depois falam disto e daquilo e do contacto coisas que eu vou vindo da escola não sei quem tem um contacto não sei onde pode resolver estamos ali já a falar de coisas um bocadinho no limite e são pessoas que se estão a formar e portanto também não devemos descurar a estratégia nacional já falam de ver as questões da formação bem implementada e durante esta semana vamos discutir mas bem implementada e dá necessário o sistema da educação das crianças para este sistema eu acho que eles percebem bem mas também tem que ver o exemplo do lado dos adultos pronto é só algo para pôr na wishlist bom dito isto não sei se queres acrescentar uma nova coisa para fechar a tua intervenção se não podemos passar aqui a palavra para quem está aqui eu pedia a quem estiver a assistir-nos online creio que temos a possibilidade de receber perguntas por chat sim ou pelo facebook deixem as vossas perguntas que elas chegarão aqui à mesa e eu terei todo gosto portanto passava aqui muito interessante também estou com um tema com a minha criança portanto tenho que sair mas já duas notas duas notas muito interessantes um tema muito interessante relativamente à autoridade de concorrência eu gostaria de saber a vossa opinião sobre aliás nós duas esta história de Menag quando apareceu e a Estratégia Nacional Antiga de Corrupção em 2021 era em 2024 portanto o nível de execução está um bocadinho para não dizer muito ainda daquilo que era o projeto inicial já estamos a chegar a 24 e o Menag ainda está numa fase verdadeiramente muito embrionária da sua ação quando foi o RGPD eu recordo-me que o RGPD se alvaria em 2016 que chegou a 18 e o governo chegou à conclusão para as empresas era obrigatório mas para nós vamos fazer aqui um tempo um lag de tolerância porque estamos muito atrasados a primeira questão é se vamos ter um risco de dilatar outra vez mais esse prazo que chega nomeadamente à administração pública quando é um Menag se calhar mais prioritário depois na área empresarial há aqui uma situação que sempre fez um bocado de confusão onde é que entrará o papel do Menag e acaba de alterar a concorrência e vice-versa porque de certa forma a corrupção e as práticas anticoncorrenciais misturam-se em termos de efeitos a corrupção e a falta de integridade é um motivo que leva à prática do conluio para a concorrência e portanto parece-me que vai haver aqui alguma confusão de competências e que vinha ficar muito claro o que é que é verdadeiramente um espectro da ação depois na área privada na área pública aliás falou muito que recebiam muitas denúncias de situações de procurma na contratação pública que depois iam-se traduzir em práticas anticoncorrenciais agora também vamos dizer que se calhar isso vai ser bom vamos mandar para quem para a autoridade da concorrência isso é o pomendac que dá aqui uma certa uma certa situação que tem que ser ficada na área do privado porque me parece que da minha parte não está muito claro basicamente eram essas duas perguntas posso começar acho que primeiro ponto efetivamente estamos ligeiramente atrasados sim devia e acho que e como disse bem o José ou a pandemia ou de facto este problema da de onde é que o MENAC se instalou ou vai instalar depois o ter o quadro reforçado acho que são grandes grandes desafios e de facto o MENAC é uma coisa e a estratégia nacional de luta contra a corrupção é outra porque é muito mais abrangente do que o MENAC o MENAC é uma parte de toda essa estratégia portanto há muitas coisas que ainda têm que melhorar têm que ser feitas há muita cooperação a estratégia nacional fala muito de cooperação entre os vários países entre as autoridades portanto é uma coisa que nós ainda vai e se calhar pronto teremos a nova estratégia com no fundo um balanço de 21 a 24 e portanto temos a de 24 a 28 não sei ou de 25 a 28 em relação à questão dos 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 para além da autoridade da concorrência, porque, por exemplo quando nós vemos a questão da proteção do denunciante, lá no meio fala-se do brancamento de capitais o brancamento de capitais nos bancos é responsabilidade do Banco de Portugal, portanto então afinal, quem é que vai ser o regulador que vai tomar conta e há aqui um risco de haver alguma confusão de quem é que deveria ser responsável pelo quê claramente temos que fazer, acho que a Câmara disse que a autoridade fez com o Ministério Público e tudo mais, esse trabalho vai ter que ser feito o mais rapidamente possível que os reguladores sentarem-se e de alguma forma definirem o perímetro de cada um porque senão não tarda o Menac começa a receber denúncias relacionadas com o brancamento de capitais e depois o que é que ele faz manda para a CMVM se for as empresas dentro do âmbito da CMVM ou manda para o Banco de Portugal e portanto temos aqui, há aqui uma necessidade de clarificação de qual é o papel de cada um para ter a certeza que não estamos a duplicar as forças ou ao contrário, pior ainda a não fazer o que temos que fazer e portanto há aqui de facto a proteção do denunciante nesse aspecto veio acrescentar no fundo um layer que não simplificou o assunto porque trouxe vários assuntos que afinal já tinham de alguma forma um responsável e trouxe disse não, mas quem tem que monitorizar a implementação da proteção do denunciante é o Menac portanto se é o Menac mas estão lá uma data dentro do perímetro estão uma data de assuntos que não mas não é forçosamente a ver com o Menac e que já tem tutela portanto tem que se ter aqui uma necessidade de clarificação para que se saiba quem é que efetivamente vai fiscalizar o quê e no momento em que há uma situação então que a empresa não possa vir dizer ah não sei lá um banco poderia dizer assim não, não o Banco de Portugal afinal devia ser o Menac se não fosse dizer eu não me responsável disso isso não é possível tem que haver uma clarificação tem que haver algo muito claro que permita definir os papéis de cada um não, isto é absolutamente crítico mas no caso da autoridade a concorrência o âmbito das funções não 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 coincide portanto não não me parece não o que pode é o Menac encontrar algo que seja um indício de prática anticoncorrencial e nesse caso apenas apenas e não com corrupção e nesse caso entregar à autoridade a concorrência se for corrupção nunca corrupção com conluio ou com outro tipo de prática anticoncorrencial deve sempre ir no nosso entender ao Ministério Público que tem primazia sobre o tema e quando o Ministério Público entender passar-nos a questão da concorrência falo-á como tem sempre feito não vejo no caso da autoridade da concorrência eu não vejo nenhuma nenhuma sobreposição nem zonas cinzentas pode ser que esteja a ver mal também é uma atividade nova mas agora é ótimo que haja um diálogo sim até para percebermos uns e outros o que é que pode ser reportado ao outro o que é que a autoridade pode reportar ao MENAC e o que é que o MENAC pode reportar à autoridade com resistência é sempre saudável de facto e por vezes às vezes descobrimos as zonas cinzentas quando dialogamos eu estou a dizer que agora não estou a ver pode ser mas de facto de facto o diálogo com as instituições é sempre bom porque aprende sempre muito melhor o que cada uma faz e onde é que pode haver maior colaboração e maior diálogo sobre os temas que vão aparecendo e de facto no tempo da autoridade da concorrência fizemos sempre isso com os vários reguladores existentes e outras entidades como falei há pouco do Tribunal de Contas de outras entidades públicas mas de facto o Tribunal de Contas até nas delegações dos Açores e da Madeira foi muito útil Sim, sim na sequência daquilo que a Margarida dizia eu lembro por exemplo quando o INPIC começou a partilhar com a entidade da concorrência a informação constante do portal base não era uma coisa que acontecia de forma rápida e ágil e a pergunta era um bocadinho esta primeiro o facto de estarmos a falar de um mecanismo não de uma autoridade nacional anticorrupção eu acho que isso muda um bocadinho relativamente a aquilo que acontece em França ou noutras jurisdições e para o debate de hoje acho que é muito importante aquilo que estão a transmitir sobre a vossa experiência mas também para nós refletirmos sobre quais são as reais capacidades do Menac fazer aquilo que podia fazer uma ADC ou fazer aquilo que faz uma agência nacional anticorrupção em França eu não acho que tenha essa capacidade pelo menos do ponto de vista do desenho normativo e a pergunta muito concreta e era a Margarida tem a ver com o facto de me parecer que a lei da concorrência ao nível europeu está muito mais avançada do ponto de vista da prevenção do próprio combate por exemplo o Instituto de Clemência existir e quando nós ainda estávamos por exemplo em Portugal a discutir a delação premiada isto já era uma coisa que acontecia ao nível da concorrência sem qualquer tipo de problema o mesmo se diz relativamente à forma como os denunciantes da concorrência eram tratados e tratadas o que não é claro que possa acontecer agora com o regime de proteção de denunciantes tendo em conta que o denunciante ou a denunciante primeiramente vai ter que perceber se se inscreve ou não no direito europeu que é uma coisa assim um bocadinho bizarra porque alguém que está a denunciar um trabalhador de uma empresa pode não ter esse conhecimento e portanto o que eu queria saber era da experiência de ambas se acham que a regulamentação que existe ao nível bancário com os problemas que todos já conhecemos nomeadamente a supervisão quer dos bancos nacionais quer depois daquilo que é a própria intervenção do BCE em muitas matérias ou da autoridade bancária europeia mas perceber-se ao nível da prevenção da corrupção especificamente do branqueamento de capitais e da fraude relativamente aos fundos europeus se era possível trazer as boas práticas que conhecem para aquilo que já são entidades que muitas vezes não sendo reguladoras que é questão de percebermos se o Remenac será ou não será o regulador estamos a chamar regulador mas há dúvidas sobre se tem sequer essa capacidade instalada ou mesmo esse desenho normativo se conseguem identificar duas ou três coisas que o Remenac precisa mesmo de ter porque tem a comissão de acompanhamento tem depois mas que precisava de ter no imediato para garantir o compliance rápido até para não estarmos a ver aquilo que na minha perspectiva é um pouco grave que é o próprio Remenac dizer nós ainda não estamos em condições de fiscalizar e portanto estamos à espera que o mercado salte ao recuo vamos dizer isso desta forma Obrigada Eu vou ser muito muito sumária nisto no sentido em que eu não sei exatamente o que é que o Remenac já está ou não está a fazer e pode já estar a fazer muita coisa não quero ser não quero ser injusta para com o Remenac agora aquilo que disse a Suzana relativamente à Agência Nacional Anticorrupção Francesa é muito simples de fazer não custa nada enviar cartas a perguntar às instituições e podem ser mais que seis é só ter os e-mails e exigir que demonstre o cumprimento da lei naquilo que é a sua missão de fiscalização no âmbito da sua missão de fiscalização e depois ter uma matriz de risco e selecionar aquelas que pode com os meios que tem e incidir sobre essas agora o que eu gostaria como cidadã é que a parte de promoção não dure 10 ou 20 anos e que não haja fiscalização as duas podem entrar absolutamente em simultâneo uma e outra e só assim é que as empresas dão atenção eu diria exatamente a mesma coisa acho que é acho que a complexidade é de facto passar da ação à prática e portanto o MENAC já já existe agora não podemos continuar a esperar 10 anos até que apareçam resultados é preciso de facto haver uma demonstração do que é que está a ser feito é preciso haver relatórios quase devo dizer de execução do próprio MENAC fizemos isto isto são os resultados seja em ações de sensibilização seja em auditorias fiscalizações o que lhe quisemos chamar e portanto ter aqui um papel de eu existo e de facto a sociedade dá-se conta dessa existência que eu acho que efetivamente ainda estamos um bocadinho há muito boas pessoas no MENAC já mas ainda estamos a precisar de o next level que é agora vamos passar para a ação fizemos há um ano eles fizeram uma 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 como é que se chamam uns panfletes e uma dinamização da comunicação e foi muito bem mas agora precisamos de facto um papel mais proactivo e mais ativo para que não se espere efetivamente 10 ou 15 anos para percebemos que afinal não está a funcionar e não está a funcionar por A ou por B ou por C porque se calhar podemos começar e eu gostei desta forma como a Margarida colocou pelas coisas que são simples mandar uma carta a dizer tem que me responder se calhar não precisam ser 100 perguntas pronto vamos exagerar aquilo era um bocado exagerado as 50 perguntas que eu tenho sobre e vocês têm que responder de forma formal e eu vou receber uma resposta formal por parte da da entidade ou marcar reuniões de tramar para perceber o que é que eles estão a fazer é um início de qualquer coisa não precisamos de ir logo para ah sanção não vamos com calma começar alguma coisa e acho que tem que se começar tem que se fazer um push maior mais duas sugestões enfim que me serviram a mim pelo menos a primeira não é preciso reinventar a roda muitas destas coisas muitas destas coisas já há vários países a fazer isto é olhar para eles e inspirar uma pessoa inspirar-se aquilo que já é feito com sucesso e as coisas mais simples por vezes têm mais têm resultado começam a ter resultado depois acabam por alavancar um bocadinho as outras iniciativas mas é muito fácil olhar para aquilo que já está a ser feito sem reinventar a roda para além de haver as Nações Unidas e a OCDE que tem imensas recomendações práticas imensas eu gostava de desconhecer todas por causa da interesse mas e gosto quando leio e aquilo é muito prático é aplicar ou pelo menos fazer algumas não todas e todas mas fazer algumas daquelas sugestões e a segunda coisa é do ponto de vista até da transparência e do compromisso com a sociedade e no fundo com a função pública que desempenham é ter uns quantos objetivos não vou dizer quantos não sei ou aqueles que forem adequados com métricas que se comprometem a conseguir até ao final do ano e integrar estes objetivos realistas obviamente integrar estes objetivos também na avaliação de cada pessoa que lá está isto para mim isto para mim tem muito efeito pelo menos e há muitas pessoas que também obviamente discutindo os objetivos com certeza mas o facto de ter um o que nós chamávamos de um score ter um score com objetivos para ordenados públicos e de chegar à Assembleia por exemplo e dizer não conseguimos e ter que explicar às vezes pode acontecer ou então ter o orgulho de chegar lá e dizer conseguimos todos foi até ao último dia do ano mas conseguimos isso sim tem impacto e normalmente era até ao último mês do ano para ver se conseguimos todos e são coisas simples como diminuir o prazo de resposta aos às pessoas que nos fazem denúncias diminuir o prazo o número de dias dentro do prazo legal das concentrações que analisávamos fazer não sei quantas diligências de busca em cada ano estou a dar alguns exemplos da autoridade mas depois havia outros como fazer guidelines para alguma coisa sobre este tema dentro das funções da autoridade é para este ano e é no primeiro semestre conseguiu ou não conseguiu e ter essa abertura relativamente ao público também e não precisam de ser 20 nem 40 se forem 10 obviamente também têm que ser objetivos realistas e ambiciosos também podemos baixá-los muito e conseguir atingi-los todos algo que deu orgulho também às pessoas que trabalham lá é uma prestação de contas e algo que deu orgulho às pessoas que lá trabalham de ver que fizeram tanto naquele ano eu acho que é importante pronto eu diria que se não houver mais perguntas resta-me agradecer à Margarida à Susana foi uma excelente sessão para que a gente aprende acho que resulta daqui da nossa conversa que fazendo o MENAC parte da ENAC da estratégia que há muito mais por fazer de qual que já foi feito ainda assim se calhar em nome da transparência internacional deixar uma mensagem por um lado de esperança de que o MENAC agora que tem condições arranque e temos a expectativa de que seja um bom regulador ativo proativo e que consiga implementar naquilo que são as suas atribuições a estratégia de professor da corrupção sendo que da nossa parte poderão contar com certeza com um contributo construtivo mas também atento do que será o seu trabalho e o seu contributo para a implementação da estratégia mais uma vez muito obrigado a todos obrigado a quem nos chegou lá em casa ou onde estiverem continuamos amanhã de manhã com a conferência sobre a ENAC o que foi feito e o que falta fazer muito obrigado a todos que cá estiveram e até amanhã o que foi feito e o que foi feito o que foi feito